Quem é que está fazendo amor Fazendo amor em outra cama só pra se mostrar Mas esse amor também ou sim não vai durar E ao trocar de novo vai comemorar Com quem está o amor que era meu a essa hora Será que está comemorando porque foi embora Fazendo amor em outra cama só pra se mostrar Mas esse amor também ou sim não vai durar E ao trocar de novo vai comemorar Quem será a próxima vítima agora O que fez comigo um dia vai fazer de novo Sei que não demora Quem será a próxima vítima agora O que fez comigo um dia vai fazer de novo Sei que não demora Com quem está o amor que era meu a essa hora Será que está comemorando porque foi embora Fazendo amor em outra cama só pra se mostrar Mas esse amor também ou sim não vai durar E ao trocar de novo vai comemorar Quem será a próxima vítima agora O que fez comigo um dia vai fazer de novo Sei que não demora Quem será a próxima vítima agora O que fez comigo um dia vai fazer de novo Sei que não demora Quem será a próxima vítima agora Quem será a próxima vítima agora O que fez comigo um dia vai fazer de novo Sei que não demora Quem será a próxima vítima agora Quem será a próxima vítima agora Quem será que será a próxima vítima agora Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, amei e fui amado. Vamos fingir que já nos conhecemos, que não existe mais ninguém no mundo, vamos viver a vida inteira nessa noite e tentar aproveitar cada segundo. E não me diga nada do que pensa, pense depois, seja feliz primeiro, invente um sonho porque o mundo de mentir é mais bonito do que o verdadeiro. E veja em mim só um desconhecido, quem sabe até o seu amor perdido, eu quero ser o que você quiser. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me percute em nada, fique do meu lado. E veja não vamos fazer de conta, que o amor existe e tudo é fantasia, e que a tristeza está cansada de sofrer e por nós dois se transformou em alegria. E pode ser que depois dessa noite, vem outra noite, quem sabe, pode ser que a vida faça uma surpresa e que esse amor talvez nunca se acabe. E não serei mais um desconhecido, serei teu sonho de amor preferido, e o que vai ser, o tempo vai dizer. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me percute em nada, fique do meu lado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me percute em nada, não me percute em nada, fique do meu lado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, eu sou igual a tantos, já amei e fui amado. Pra que saber meu nome, saber do meu passado, não me percute em nada, fique do meu lado. No começo você me queria, eu não te queria, eu brincava com seus sentimentos, zombava do amor. Eu sabia que você me amava, era fácil demais, nem ligava. Eu pensava que o mundo era meu, e que eu era o maior. Quanto mais eu negava me dar, mais você me queria, eu usei e abusei de você, e você sempre ali. Mas a roda do mundo não para, e a verdade é um soco na cara. Eu só vi que te amava, na hora em que eu te perdi. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava, não percebi, e quando eu vi, não dava mais. Eu faria qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa, pra poder voltar atrás, agora eu sei a falta que você me faz. Eu me enganei. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava, não percebi, e quando eu vi, não dava mais. Eu faria qualquer coisa, pra poder voltar atrás, agora eu sei a falta que você me faz. Quanto mais eu negava me dar, mais você me queria, eu usei e abusei de você, e você sempre ali. Eu me enganei. Mas a roda do mundo não para, e a verdade é um soco na cara. Eu só vi que te amava, na hora em que eu te perdi. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava, não percebi, e quando eu vi, não dava mais. Eu faria qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa, pra poder voltar atrás, agora eu sei a falta que você me faz. Eu me enganei. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava, não percebi, e quando eu vi, não dava mais. Eu faria qualquer coisa. Eu faria qualquer coisa, pra poder voltar atrás, agora eu sei a falta que você me faz. Eu me enganei. Eu me enganei, agora eu sei que eu te amava, não percebi, e quando eu vi, não dava mais. Eu faria qualquer coisa, pra poder voltar atrás, agora eu sei a falta que você me faz. Sabe-se não, porque eu morreu. Eu comento aliás, e quando eu vi, não dava mais. Eu penso para o meu quarto, conversa com um espelho, e choro de saudade, embaixo do chuveiro. Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Eu tenho solidão pra vender, eu tenho paixão pra dar Eu tenho alguém que não liga pra mim, que não aprendeu a me amar Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, você entrou no barco furado Ela tira o corpo de lado e deixa a gente na mão Coração, você bateu em porta errada Procura uma nova estrada, sai dessa coração Coração, sai dessa coração Coração, sai dessa coração Olha amor, tô morrendo de saudade Coração, tá com vontade De sentir o seu pulsar Olha amor, eu vi todos os meus planos Se perdendo em desenganos Vi meu mundo desamar Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Como toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, foram tantas por aí Tive as vezes que menti Que eu tinha te esquecido Olha amor, eu mentia para o mundo Mas a saudade profunda Fez minha vida mais sofrida Olha amor, a saudade dói demais Mas com toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Mas com toda a minha paz Tá difícil te esquecer Olha amor, por favor não me esqueça Olha amor, por favor não me esqueça Estou perdendo a cabeça De saudade de você De saudade de você Olha amor, a saudade dói demais Olha amor, a saudade dói demais Não é fácil ficar sem você Minha menina Acordar toda noite e ver Você não está De manhã quando o sol aparece Através da cortina É difícil encontrar É difícil conter o desejo De ir te encontrar E nos campos vazios da casa Procuro teus olhos Você deve estar por aí Numa rua qualquer Então saio de mim E sem medo Eu te procuro Com o meu pensamento Enquanto estreia o café E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mas uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor gostoso Como a gente fez Foi uma transação Caso e nada mais Foi de repente Sem a gente Sem a gente perceber Mas foi tão lindo Foi tão bom E é por isso Que nem dormindo Que nem dormindo Eu consigo te esquecer E uma saudade Bate forte Dói no fundo Vontade louca de te amar Mais uma vez Será que todas as pessoas Desse mundo Fazem amor Não aprendi dizer adeus Não sei se vou me acostumar Olhando assim Olhando assim nos olhos seus E que vai ficar nos meus A marca desse olhar Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só deu que machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz Não tenho nada pra dizer Não tenho nada pra dizer Só o silêncio vai falar por mim Eu sei guardar a minha dor E apesar de tanto amor Vai ser melhor assim Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar E seja então feliz Não aprendi dizer adeus Mas deixo você ir Sem lágrimas no olhar Só deu que machuca O inverno vai passar E apaga a cicatriz E apaga a cicatriz Não aprendi dizer adeus Mas tenho que aceitar Que amores sem vão São aves de verão Se tem se me deixar É noite o cara está rugindo Parecendo fera Pulando baixo em campinas Na Via Anhanguera Já estou vendo a loja linda Em doce ribeirão Toda iluminada Feito um céu no chão Na noite azulada De uma primavera A saudade já não cabe No meu coração Frutada como a paz Na estrada Os pneus no chão Uberaba e Uberlândia Já deixei pra trás Em Cumbiara Entrando em Goiás Quase que eu decolo Tendo um avião Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Esses olhos renocentes Que eu busco agora Se me chamam com desejo Pra mim não tem hora É por isso que eu ando Em alta rotação Feito um asteroide Na escuridão O motor do carro Parece que chora O sol agora está nascendo Está chegando o dia Mas sei que valeu É feita Tanta correria Eu quero estar nos braços dela Daqui a pouquinho Pois passei a noite voando sozinho Dentro deste carro pela rodovia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Avisa aqueles olhos lindos Que eu já cheguei Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Então eu voltei Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Que eu vá Ei, Goiânia Não deu pra segurar a barra Amor, eu já tentei, mas não te esqueço Com outra sou um homem infeliz Eu já estou pagando alto preço Pra desfazer o mal que eu te fiz Por isso meu mais lindo telefone Me dê mais uma chance de explicar Te vendo conversar com outro homem Senti tanta vontade de brigar Cuidando porrada, quebrando tudo Eu te rebaixando, eu lhe compreendendo Pouco gritando, mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em franto Eu te confesso que não sou santo Pois me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu nem daquele ver só para mim Cuidando porrada, quebrando tudo Eu te rebaixando, eu te rebaixando Eu lhe compreendendo, o povo gritando Mas eu fiz tudo Foi por amor Pois quem ama tanto, ciúme muito Transforma em franto Eu te confesso que não sou santo Mas me perdoe por favor Vai, me chame de volta Me dê uma chance de provar que me arrependi Vai, diz que não importa Que já esqueceu nem daquele ver só para mim Que já esqueceu nem daquele ver só para mim Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena com seus beijos e carícias E me dizer que esse caso de amor é impossível Não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais, nada mais Sou apenas um homem, um amante em sua cama Nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras, só então é o nosso mundo Tantas vasilhas, sem sentido e sem amor Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporto o mesmo mal Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporto o mesmo mal Me envenena com seus beijos e carícias Me envenena pra depois vir me dizer Que este caso de amor é impossível Não me ama e só quer curtir e prazer Nada mais, nada mais Sou apenas um homem, um amante em sua cama Nada mais, nada mais E depois chora Suas palavras desabando no segundo Tantas mentiras, solidão é o nosso mundo Tantas vazias, sem sentido e sem amor Cai na real, cai na real Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporto o mesmo mal Cai na real, cai na real Daqui a pouco eu visto a roupa e vou embora Pra nunca mais me procurar este é a hora Meu coração já não suporto o mesmo mal Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais, eu vou à luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas querem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Pra sermos felizes Pra sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Ai que saudade desse teu olhar Não me queres mais, eu vou à luta Não me queres mais, eu vou à luta Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Se preciso for, vou te procurar É bem provável que o amor adormecer As marcas querem e deixam cicatrizes Quem tem que te buscar sou eu Pra sermos felizes Sermos felizes Sermos felizes Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar Sei que um dia de mim vai gostar Sei que tudo está meio indeciso Se preciso for, vou te procurar E criatura, mulher, é amor Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Separando e voltando A gente segue andando Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio Perguntaram pra mim Se ainda gosto dela Respondi, tenho ódio E morro de amor por ela Hoje estamos juntinhos Amanhã nem te vejo Você vai lá me voltar A gente segue andando Eu sou dela, ela é minha E sempre queremos mais Se me manda ir embora Eu saio lá fora Eu saio lá fora Ela chama pra trás Entre tapas e beijos É ódio, é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama Até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo Sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se falto pra ela Meu mundo sem ela Também é vazio O que você quer dizer É né 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 E assim vou ver Eu sei lá O que você quer dizer Como é que você quer dizer Eu sei lá É onde é desejo, é sonho, é ternura Um casal que se ama até mesmo na cama Provocam loucuras E assim vou vivendo, sofrendo e querendo Esse amor doentio Mas se volto pra ela, meu mundo sem ela Nada bem é vazio Fica comigo, meu mel Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão, meu mel Porque eu preciso de você Lembra da nossa canção Os nossos sonhos, enfim O que fazer com tantas coisas Sem ter você Um pedaço bom de mim Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só não vá, não saia de mim Eu enlouqueço de vez Chega mais pra eu olhar No teu olhar E pedir mais uma vez Meu, meu, não diga adeus Eu tenho tanto medo De ficar sem o seu amor E pra sempre ser um ser Só Só Fica comigo, meu mel Tire o adeus Tire o adeus das mãos Não me entregue a solidão Meu, meu, não diga adeus Você é um pedaço bom de mim Não me entregue a solidão Meu, meu, você é um pedaço bom de mim Já falei pra você Que esse jogo de amor Pode se transformar em um vício bandido E vai te arrancar tudo Te deixa perdido por ressentimentos Em um ciclo vicioso De briga, desfechos e reviravoltas Acho melhor perder Um pedaço da vida Do que a vida inteira Isso eu garanto Já assisti esse filme Que sempre termina com choro e gemido Sinto muito Mas esse clichê repetido Não rola comigo Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o lindão Sem nada em comum Já nem sei se te amo Te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Acho melhor perder Qual partido perder Você não entendeu Eu te explico de novo Você brinca comigo Vai embora e volta Somos água e fogo Embate com o lindão Se nada em comum Já nem sei se te amo Te amo E não te amo Sentimento confuso Que divide a gente No meio da alma Feito um maremoto Que sacode tudo Bagunça Minha calma Deixando o indeciso O sentimento fica Em reviravoltas Te amo E não te amo Eu nem sei se te expulso Ou pego minhas coisas Ou pego minhas coisas E vou logo embora Ou ponho fogo em tudo Pra recomeçarmos Uma nova história Acho melhor pararmos Com tudo menos Com tudo menos E nos deixar agora Te amo Te amo E não te amo Eu nem sei se te amo Acho melhor pararmos Com tudo menos E nos deixar agora Não é preciso se esconder Quando o sentimento brota Você não tem direito Pra me encontrar Pra mim não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Eu estou aqui Quem é que te garante Que não sou como você No momento mais bonito Quem é que te garante Que não sou tão frágil E vivo cheia de conflitos Quem sabe Quem sabe a metade Que eu tanto busco Está em você Então por que Se esconder de mim Me dê ao menos Uma dica Para me encontrar Pra mim Não tem distância Não tem hora Quando o amor Se faz chegar Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui Pra que se esconder Se o amor é livre Pode vir Fique à vontade Eu estou aqui São tantas coisas Só nós sabemos O que envolve o sântimo O nosso amor está magoado Mas eu tento Dar vida A minha vida Que entreguei Em suas mãos Nossos momentos As nossas brigas Nosso louco juramento E este medo De perder você Que amo Me faz tão fria Indiferente Às situações Vou confessar Renunciei você De tanto louco amor Mesmo morrendo Sufoquei a minha dor Num quarto escuro Do meu ego Sem resposta Não acredito Que conheci você A casa do destino Foi Deus quem trouxe E te pôs No meu caminho Pra me mostrar Que não sou nada Sem você São tantas coisas Temos até a plateia Compra e a favor Apostadores Da nossa grande dor Metade amigo E você Você tem tanto louco amor Amor Mesmo morrendo, sufoquei a minha dor Num quarto escuro do meu ego sem respostas Não acredito que conheci você acaso do destino Foi Deus quem trouxe e te pôs no meu caminho Pra me mostrar que não sou nada sem você Hoje eu queria simplesmente não acreditar Em tantas loucuras que eu fiz ao te amar Foram tantas noites mal dormidas, tudo em vão Sabe, eu me debrucei sobre o meu leito pra chorar E pergunto o que foi feito de tanto amor Me deu um motivo, pois preciso entender Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Só levei porradas, foi então que aprendi Ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Hoje não sou mais a mesma, infelizmente endureci Entendi, ser indiferente e agir com a razão Hoje eu me defrontei com o rosto novo que eu criei E fechei as portas do meu eu pra não sofrer E pintei o quadro com o pincel da ilusão Tatuei você pra sempre dentro do meu coração Eu parei pra pensar, olhar dentro de mim, fui buscar o meu eu Mas parece que estou dividida no amor No caminho sem volta Pra saber quem eu sou me agarrei nas lembranças De tudo que já fomos Quando a alma gritou, percebi que o amor Machucava meu ego Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar, dentro de mim, você Quero cicatrizar, dentro de mim, você Quero cicatrizar, dentro de mim, você Ai, eu pertenço ao vento Vou te dar o meu corpo Pois ele precisa de carinho Mas não quero te dar Minha alma pra amar Pois ela tem espinhos Meu amor, quando esta dor passar Quem sabe serei livre, livre pra te amar Com o coração aberto, sem coisas pra vingar Fluir a ilusão Ilusão dos sábios com poetas Que tanto já sofreram Quem me feriu me espera Eu fingo que não vejo Quero cicatrizar, dentro de mim, você Se, me deixa deem ver Na minha mãe Lose, você ainda é a vida Quem me foda E esse rumo Primeiro, comigo, você Eu quisermos Eu quisermos